Bom dia, gurizada, tudo bem? Estou aqui em casa e hoje eu vou levar vocês junto comigo lá para a fazenda, que nós estamos em um período de transição entre a colheita do milho e o plantio do soja safrinha. E eu vou contar um pouco para vocês sobre o que a gente faz entre esses períodos, que é a coleta de solo, para a gente diagnosticar a fertilidade e o que a gente faz com essa informação. Para o agricultor que cuida da produção, o fio de vil traz dados na palma da mão. Esse aqui é um pivô de milho que a gente acabou de colher aqui na fazenda. E eu chamei os guris que coletam solo para vir aqui. Eles estão coletando solo em grids de 3 hectares para poder gerar mapas de fertilidade do solo. A partir desses mapas, a gente vai poder analisar qual é a situação química do nosso solo aqui da fazenda e poder então usar mapas de aplicação em taxa variável para corretivos e fertilizantes na nossa área. A ideia é conseguir gerar esses mapas de fertilidade do solo o quanto antes para eu poder comparar esses mapas com os meus mapas de colheita que foram gerados através do fio de vil. Eu acredito que nós vamos ter a melhor tomada de decisão na hora de manejar a nossa lavoura com zonas de manejo diferente, tentando trabalhar o mais preciso possível. Eu não sei se vocês sabem, mas depois que eu tiver esses mapas de fertilidade do solo, eu posso colocar esse mapa nesse arquivo shapefile para dentro do software do FieldView. Ou seja, eu vou conseguir gerar um relatório de subtalhão dos meus mapas de colheita com uma informação mais completa ainda. Então as nossas conclusões vão ficar muito mais assertivas. Então qual que é o objetivo do FieldView nesse tipo de situação? É poder unir meus mapas de colheita e meus mapas de fertilidade numa plataforma única. Então agora que a gente colheu esse milho, coletou o solo para poder fazer o mapeamento da fertilidade e agora os tratores estão entrando aqui na área plantando soja e safrinha, eu vou ter um monte de informação de plantio, de colheita e de fertilidade que lá no fim dessa safra 2017, 2018, eu vou tirar uma conclusão extremamente detalhada sobre o que está acontecendo nas minhas áreas. Apesar dos princípios de colheita de solo e de fertilidade do solo não terem mudado nada ao longo dos anos, a maneira como a gente vem olhando essa informação é que vem mudando. E esse está sendo o papel da digitalização da agricultura. é me possibilitar ter esse banco de dados gigantesco a respeito da minha lavoura e poder olhar isso de uma maneira um pouco diferente, com olhos mais precisos para essa informação.